Aproximadamente dois meses a gente vem realizando o teleatendimento dos pacientes por meio do WhatsApp das equipes. Eu recebi as orientações necessárias e o mais importante para mim, eu me senti cuidada. A sensação de ser atendido, ela traz, por vídeo chamada, ela traz bastante segurança, principalmente nesse tempo de pandemia. E eu fiquei muito contente com esse atendimento, que até então não conhecia. Foi praticamente como se eu estivesse no consultório, a atenção foi muito boa, todas as minhas dúvidas foram esclarecidas, fui ouvida. Então, para nós, em plena pandemia, é muito importante as consultas em vídeo chamada. O que o paciente precisa, ele manda para a gente, manda foto de exame, manda foto do aparelho de pressão, do aparelho do diabetes que mexeu em casa. Então, desde que começou toda essa pandemia, a gente vem fazendo as consultas pelo vídeo chamada. Sem precisar sair de casa, foi feito todo o tratamento. Tudo foi resolvido, então eu só tenho elogios. Tenho muito a agradecer aos profissionais ali do posto de saúde da Lagoa. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção. Vocês estão de parabéns a toda a equipe, tá? E aí E aí E aí